Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Temos um João preguiça aqui do meu ladinho hoje. Todo grudadinho. Bom dia, gente! Vocês viram? Não sei se você pegou aqui a musiquinha que eu tava ouvindo agora antes de iniciar o vídeo. Eu... Outra curiosidade, saber que tu viu aos pouquinhos, vocês tão vendo tudo que eu faço, né? Aos pouquinhos, porque tem muita coisa nessa cara aqui que vocês nunca sabem. Nunca souberam, porque eu não conto tudo, né? Olha a cara, olha a cara! Mas... O que eu tava falando? Não, eu olhei pro sol, tá tão bonito ali fora que eu nem... Ah! Vocês ouviram a música? Não sei se ouviu a música que tocou aí agora, quando tava ligando a câmera. Quando eu acordo, eu sempre acordo antes que o Henrique, né? Aí eu coloco música, eu vou lá no Spotify e eu coloco assim, música para ouvir tomando café. E aí toca aquelas músicas de Rico, que é só... Sabe? Que é tipo um lounge, uma música ambiente, ou tem um somzinho assim, uma pessoazinha cantando no fundo. Bem coisa de gente chique. Sabe quando tu vai naquelas cafeterias, que fala? Que tem duas, três mesinhas só, bem reservadas assim, tem aquelas musiquinhas. Aí tu se sente a topzera da galáxia, parece que tu tá morando numa mansão. Coloca lá no YouTube. Mas é que tem vários no YouTube não, no Spotify. Tem várias playlists assim. Assim. Mas ó, a minha é ó, não sei se você pega ali ó, tá aqui, músicas para tomar café. Músicas para tomar café, é isso aí. Músicas para tomar café. E aí eu deixo acontecer. Mas eu tô me enrolando, tomei café já, um cafezinho preto, uma xícara de café preto sem adoçar, e não comi nada ainda. E eu tô me enrolando porque eu preciso tomar banho. E logo mais, é a hora que eu vou lá pra fora com o meu bebê, pra ele fazer xixi, né? Então eu não sei, tá um pouquinho frio, então eu não sei se eu lavo o cabelo e vou lá pra fora. Ou se eu coloco uma roupa agora bem jogadona assim, e daí eu vou lá fora com ele rapidão. Eu acho que eu vou fazer isso, vou colocar um moletomzão, largadão. Vou passear com ele e depois eu volto e tomo banho e lavo meu cabelo. Hoje, logo cedo, na verdade, meio-dia e meia, eu tenho um compromisso na rua. Pois, peraí que eu tô, agora eu tô pensando que eu tenho que levar um documento e eu acho que eu nem peguei o documento certo. Espera aí, depois eu volto. Ai, tu fiquei nervosa. Achei. Acontece que eu vou, eu tenho um compromisso na rua, ao meio-dia e meio que eu te falei, e depois eu tenho que passar pra entregar um documento pro Henrique no cartório. E eu pensei que ele saiu de casa pra ir trabalhar e não tinha deixado o documento, né? Aí eu disse, ah, só que me falta que eu tenho que passar lá no escritório a buscar. Vou fazer um negócio aqui no cabelo, uma hidratação no meu cabelo, antes de eu ir lá fora com o Nick. Essa hidratação não é pra fazer com o cabelo seco, tá? Mas eu vou enfiar um monte de óleo dentro, que aí assim o cabelo vai absorver. Sabe o que eu queria? Eu queria usar só mágoa. Eu quero cortar esse cabelo, né? Não tudo. Eu não gosto de cabelo curto. Em mim não fica legal. Eu quero tirar, tipo, isso aqui, ó. Fica aqui assim. Aí eu queria usar isso, não sei quando, tá? Então não me cobra que eu não sei quando. Eu queria isso aqui, ó. Descolorir isso daqui e fazer umas mechas coloridas, tipo rosa, aqui na pontinha. E aí, só que eu não queria usar descolorante no meu cabelo. Mas eu acho que não tem como descolorir sem usar descolorante, né? Só com a oxigenada vai ficar muito ressecado. E vai ficar amarelado, não fica branco, né? Mas se bem que meu cabelo fica amarelado. Eu queria muito usar e fazer um cabelão ruivo. Acho que ia ficar muito show de bola. Mas não tenho muita coragem, não. Mas eu pensei em comprar uma água oxigenada pra testar no meu cabelo. Pra ver se ele fica meio que amarelado. Mais amarelado do que já é. Porque ele tá 100% natural agora, né? Não tem nenhuma coloração, nada. Então eu pensei que daria. Vamos ver se eu compro hoje lá. Porque eu vou ter que passar no shopping. Não sei o que eu vou fazer. Mas não sei se eu compro hoje. Vou fazer uma hidratação agora. E eu vou usar isso aqui. Que é maionese capilar. Só vou usar porque tá vencendo, tá? Então vou usar... Uh! Já fiz cagada. Vou usar... Peraí que eu vou limpar aqui pra não me sujar inteiro. Eu vou usar no comprimento do meu cabelo. Porque esse daqui não fica legal aplicando muito rente ao fio. Que ele deixa o cabelo um pouco oleoso. Mas meu cabelo tá bem ressecado na pontinha. Então não tem problema, ó. Coloquei mais ou menos isso. Dessa maionese. Essa aqui é da Muriel. Aí eu vou usar a glicerina. A glicerina é legal pra cabelo danificado. Só que não pode usar muito. Porque senão o fio fica muito duro. Então eu vou usar a medida da tampinha. De glicerina. Essa aqui custa R$4,50 mais ou menos. E a gente compra em farmácia. Glicerina é legal pra aplicar no cabelo. Principalmente pra cabelo cacheado. Ó. Uma tampinha. E aí... Poderia usar óleo de coco. Mas meu óleo de coco tá no final. Então eu prefiro usar ele pra comer. Do que pra aplicar no cabelo. Vou usar esse... Ai, tem uma coisinha no meu olho. Vou usar esse azeite de oliva aqui. Que essa marca eu não gostei. Então eu só tô usando isso aqui. Pra cabelo mesmo. Porque na salada, na comida. Eu sinto um gosto muito forte. Ó. Daí eu vou enfiar bastante aqui. Pra fazer com que essa máscara penetre no meu cabelo. E gente, misturar. Não usa a colher de metal pra misturar. Pra não tirar o efeito da máscara. Pra não oxidar a máscara, né? Então usa uma... Antigamente eu usava, tá? Uma colher de metal. E eu fui aprendendo depois. Então usa sempre um plástico, assim. Ou o dedinho mesmo. Pra não oxidar a máscara. E agora eu vou aplicar isso daqui. No comprimento do meu cabelo. Vou... Faz muito tempo que eu não saio de casa, assim. Pra ir... Pra ir em volta, assim, né? Com essa pandemia a gente respeitou bastante. A única coisa que a gente faz é ir no mercado e visitar minha mãe. E hoje eu vou lá próximo do shopping. Que é o meu compromisso e o cartório. E... Ai, gente. Mas é longe. Nossa, dá mais ou menos uns 40 minutos daqui de casa. Não sei te dizer o que é que eu vou fazer no Uber com o cara, né? 40 minutos de Uber. E é caro, né? Mas não sei te falar o que é que eu vou fazer com ele todo esse tempo no carro. Mas eu vou ir. Então eu acho que eu aproveito pra ir lá no shopping que é do ladinho. Aí eu já passo no mercado. Queria fazer um jantar diferente, uma coisa assim. Não sei. Não falei nada pro Henrique. Hoje a gente vai comemorar. Se a gente fizer o jantar, a gente vai comemorar uma coisa muito especial. E eu ainda não quero falar sobre isso, sabe? Que... Quero esperar dar um tempo. Quero que as coisas se resolvam. E depois a gente conta. Mas pode ser de aniversário de namoro também, né? De noivado, de casamento. Porque nós estamos quase, quase comemorando nossa data já. Vamos ver o que eu vou fazer. Tava aqui agora tentando pintar minha unha. Porque eu não tiro as bordinhas. Daí eu deixo pra tomar banho e tiro as bordinhas no banho, né? Enquanto eu esfrei o cabelo, saem as bordinhas da unha. Só que Mifu. Eu fui na farm... Mifu feio. Gente, esse esmalte é essa marca aqui, ó. Priscila. Eu não sei o que acontece. Eu comprei uma. Eu comprei dois. Eu comprei três. Eu comprei quatro. Eu comprei cinco. Eu comprei seis esmaltes da mesma marca. Porque tava bem baratinho. E ó, Mifu. Por quê? Porque eu passei várias e várias vezes na minha unha e não preenche a unha por completo. Olha a cor que é aqui. E olha a cor que ficou aqui. Aqui eu passei cinco camadas de esmalte. Não sei o que aconteceu. Se é assim ou se os meus vieram falhados. Agora eu vou tomar banho. Não sei se vai durar. Mas se não durar, eu não tenho mais tempo pra fazer a unha a unha agora. Porque já tá quase na hora de me arrumar. Pra começar a pensar em sair. Então, gente. Vou torcer pra que não saia. Vou lá no banheiro agora lavar meu cabelo. Eu vou usar duas vezes o shampoo. Lavar duas vezes com o shampoo. E finalizar com um condicionador e vinagre de maçã. Que já tem essa dica aqui no canal, tá bom? Então vou lá lavar esse cabelo. Sabe o que eu tava vendo aqui? Eu tô falando tão calma com vocês, né? Não tô triste, gente. Tô triste e feliz. Hoje é um dia bem especial, assim. Pro nosso... Pro nossa vida pessoal, assim. Não da internet. Pra mim e pro Henrique. E eu tô bem feliz. Só que eu acho, gente. Que aquele... O negocinho que eu mostro pra vocês no Instagram. De pingar na boquinha, assim. De ansiedade. Tem me deixado mais calma. Bem mais calma, sabe? Tô assim, ó. Ah, sei lá. Então, não sei se tem a ver... Claro, gente. É uma sequência de coisas, né? Mas eu gostei muito desse aqui pra ansiedade. Lembra? Que é uma lojinha que eu já indiquei aqui pra vocês. Que é uma lojinha recente de uma seguidora minha. E tem feito muito resultado, assim. Eu tenho visto principalmente o resultado no meu sono. Eu tô dormindo muito mais tranquila. E é assim, ó. Só quatro gotinhas. Três vezes ao dia. Muito simples. E não tá caro lá no site dela. E não é que as minhas unhas resistiram, gente. Nem acredito. Ficaram só um pouquinho riscadinhas, assim. Por causa do cabelo, né? Porque eu lavei o cabelo. Mas, ó. Resistiu. Saíram todas as bordinhas. E meu cabelo, eu dei uma secadinha com o secador. Só que vale lembrar, gurias, que a glicerina, ela encorpa o fio. Então, pra quem tem o cabelo muito quebradiço, pra quem tem pouco cabelo, é legal. Só que tem um porém. Quando tu lava o cabelo, tu faz a hidratação com a glicerina, ela dá uma engrossada no fio. Então, não fica aquele cabelo largadão, como que fala, assim, tipo... Ai, fica soltinho, não. Dá uma sensação de peso. Porque ela dá uma protegida do cabelo com toda a ação de química, de secador chapinha que a gente usa. Então, é legal fazer a glicerina pelo menos a cada 15 dias. Mas meu cabelo tá molhado ainda. Só que olha como ficou bonito, ó. Deu bastante brilho, né? Não tá tão leve, com bastante movimento, mas deu bastante brilho. E agora eu vou esperar ele secar naturalmente. Bom, gurias, já tô aqui, ó, de casaquinho. Hoje eu vou com essa bota. Tá feliz! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, daqui a umas uns minutinhos já tô saindo de casa. E aí eu vou comer agora, que vai ser o meu café da manhã, barra almoço. Que eu não quero ir pra rua de estômago vazio, senão depois eu acabo comendo na rua. E eu não gosto de comer na rua. E como esse negócio é próximo do shopping, eu vou ter que ir no shopping depois. Então, se eu ir lá no shopping de estômago vazio, eu vou acabar comendo um monte. Aí é a hora que eu vou almoçar. Uma colega... As colegas do Henrique do escritório são muito queridas, né? Eu não sei se ela me acompanha aqui. Mas é a Milena. Ela deu esse potinho aqui, ó, pro Henrique, com um bolo de banana. Ela disse que foi a mãe dela que fez e que era pra mim provar. Então, eu vou comer isso aqui agora com cafezinho. Milena, obrigada. Não sei se ela me assiste, mas eu sei que as meninas estão sempre por aqui. Lá no Instagram. A Manuela também. As mulheres são bem queridas lá. E eu tô gostando bastante do meu cabelo, gente. Pois é. Agora, vamos lá. Vou comer. Vou pra rua. E eu quero só ver o que é que eu vou falar com o Uber durante 45 minutos, eu e ele no carro. É longe. Mas eu tô ansiosa pra vir pra casa e fazer um jantar. Já fiz meu compromisso na rua. E agora eu tô aqui no shopping, gente. Tudo em promoção, né? Tudo. Quero ir comprar tudo. Olha a cor do meu cabelo como fica aqui. Eu acho que não consegue me ouvir, né? Tem bastante barulho aqui. Olha que coisa mais linda esse vermelho. Tá 59. Eu gostei do preto também. Que tá na promoção. 69 esse preto. E esse daqui, ó. 69 também. Eu acho que eu vou levar esse e esse. O problema é que não dá pra provar. Então eu vou ter que... E se não servir, tem que vir trocar. E aí, como que eu tenho que voltar pra casa de Uber, então fica mais fácil, né? Mas, gente, tô com tanta sacola e coisa que eu comprei. Meu Deus, que estrago no cartão. Tô aqui no mercado. Sabe o que eu pensei em fazer? Canelone. Só com presunto e queijo. Tô saindo aqui pelo estacionamento que eu vou encontrar o Uber aqui na porta de trás. Tô cheia de sacola. Meu Deus do céu! Te mostro quando chegar em casa. Cheguei em casa. Banho tomado. Aí, deixa eu te falar o que que eu fiz. Né? Tava lá esperando o Uber. Olha, gente. Essa sacola aqui, ela tem no mínimo uns 4 anos. Minha sogra me deu um dia que a gente foi num... Esse é um barulhinho da máquina que a gente já bateu no meu roupo que eu tava usando. Uns 4 anos atrás, ela me deu. E a minha cassinha, ela é toda de couro. E ela é muito forte, ó. Aí, eu peguei e coloquei todas as coisas de mercado aqui dentro. Olha. Tudo que eu comprei. Aí, eu peguei. Esse molho aqui, ele é livre de adição de açúcar, sódio e gordura. Tava na promoção. Aí, eu peguei massa de lasanha. Que a gente vai fazer o... Me fugiu o nome agora. Aí, eu peguei esse requeijão. Eu peguei presunto e queijo. Eu peguei Seven Boys, que me deu vontade de comer. Eu fiz nadinha. Não é bom no meu? Eu sei, gente. Eu sei. Não me venham falar aqui embaixo que não é bom. Comprei outras coisas também que não é boas, mas é gostosas. Pra alegrar meu coração, minha alma. Queria provar isso aqui que eu vi na TV. Que eu vi na TV e eu fiquei morta de vontade de comer. E aí, eu peguei... Leite condensado, creme de leite e suco. Mais um creme de leite aqui. Pra bater isso daqui no micro-ondas. No liquidificador. E fazer tipo um danone. Então, olha o tanto de coisa. Sim, não passei nada. Agora, essa bolsa aqui vai ter que ir pra lavar, né? Não esterilizei nada ainda. Mas olha o tanto de coisa que tava aqui dentro. Aí, eu peguei mais um refri e um vinho pra gente tomar agora. Porque eu tô merecendo. Eu passei o dia inteiro na rua. Logo mais o Henrique tá chegando já. Porque já são sete horas da noite. E mulher do céu, comprei. Comprei presente pra mim. Comprei presente pro Henrique. Que mulher! Que roça! Meu Deus do céu! O tanto que eu comprei! Jesus amado! Gente, pra quem não conhece canelone... Então... Não sei se é canelone, mas essa receita era da Ana Maria Braga. Só que... Eu fazia isso há muito tempo. Só que aqui dentro ia um pedacinho de frango. Que eu não vou colocar agora. Então, a massa da lasanha, ela é compridona assim, né? A gente corta no meio. Ok, cortamos no meio e dividimos em dois. Aí, a gente faz enroladinho assim, ó. De presunto e queijo. Faz um charutinho de presunto e queijo. Coloquei presunto. E coloquei queijo aqui. Agora, eu enrolo. Aí, eu coloco aquele molhinho pronto. Embaixo. Coloco os canelones em cima. Coloco o requeijão em mais. Molhinho pronto. Olha como ficou. Aí, eu coloquei por cima. O oréganozinho. E agora, eu vou levar sem papel... Aquele laminado. Vou levar sem laminado. Por mais ou menos 30 minutos. Enquanto isso, já vou fazendo a sobremesa. Aqui tem leite condensado. Um creme de leite. Coloquei aqui dentro. Com um saquinho de suco de morango. Suco de morango, leite condensado e creme de leite. Uma caixinha, uma caixinha e um saquinho. Coloca dentro do liquidificador. E bate. Aí, mais ou menos essa é a consistência, ó. Fica danoninho, ó. Bem consistência de danoninho. Henrique já chegou. Aí, a gente coloca em potinhos assim, ó. E leva pro congelador um pouquinho. Quanto mais geladinho, mais gostoso. Eu tinha pensado em derreter um chocolate aqui por cima. Já que é pra entrar na gordice. A gente já entra bem no entrado, né. Mas, esqueci de comprar. Então, vai ficar exatamente assim. E eu, né. Que tinha falado assim. Ai, é um jantar de comemoração. Vai ser tudo lindo. Maravilhoso, gente. Eu saí de casa. Era em torno de onze e meia, né. Eu comia o bolinho. E aí, gente. Eu voltei pra casa sete horas da noite. Olha a cara. De cansada. Ó, porque eu só quero comer. Comer e dormir. Comer e dormir. Ui. Jantarzinho de comemoração. Que não vai dar muito certo. Mas, pelo menos, tá legal aqui o nosso jantar. Inclusive, tá pronto já. E máquina lavando. E ficou assim. O cheirinho tá bem bom, pelo menos. Vou tirar um aqui. É, acho que tem um cantinho. Ah, aqui esse aqui é o cantinho, então? Esse aí. Olha aí. Facilzinho de queijo. Olha aí. Esse aí. Tira mais um. Delícia. Esse aí. Esse é o nosso jantarzinho. Bem gostoso. Super simples de fazer. Jantamos agora. Tá gostoso, amor? Muito bom. Parabéns. Só que, assim, ó. Eu sempre tento fazer essa receita. E ela fica incrível. Cada dia que eu faço, ela fica melhor. Só que, dessa vez, ela deu uma secadinha embaixo. E deu problema. Não deu problema. Só guardou um pouquinho. E eu acho que eu teria que colocar mais molho na parte de baixo. E como eu já tô cansada, eu não quis me dedicar muito. Agora, só que eu vou fazer uma bacalheta e um jantar, tô me tirando o vídeo. Te cortei. Só que eu vou fazer uma bacalheta e um jantar, tô me cortando o vídeo, assim, na cara dura. E, gente, vocês viram só? Eu tava falando assim, ai, eu quero fazer um jantar de comemoração. Hoje eu tô o dia inteiro na rua. Infelizmente, sei lá se é infelizmente, mas não quero falar o que eu fiz hoje o dia inteiro. Mas eu saí cedinho, às 11h e pouco, e eu voltei logo, um pouquinho antes do Henrique chegar em casa. E, assim, ó, bati... Eu não descansei, né? Eu bati perna ali em 4, 5 lugares que eu precisava ir. E passou voando, voando. Quando eu vi, a gente tava na hora do Henrique chegar. O que que foi? Meu carinho, mano. Carinho? A gente tava na hora do Henrique chegar pra... Ai, que bobo, morro. Eu não tô comendo, morro. Tava na hora do Henrique chegar pra... Para. Tava na hora do Henrique chegar e a gente já fez o jantar e tô cansada. Aí eu comprei um monte de coisa. De roupa, eu comprei... Uma bota, tudo na promoção. Uma bota, duas sandálias, duas bolsas e um monte de presente pro Henrique. Tirei meu cartão, assim, ó. Meu Deus! Como é que a gente paga? Não sei, mas fiz. Fiz lá na... No cartão. Pra... Presentinho pro Henrique. Daí, como que esse vídeo já tá um pouquinho mais aleatório, mais longo. Eu vou gravar amanhã de manhã já e eu já coloco pra vocês. Então amanhã o vídeo vai ser de compras da quarentena. Vocês vão ver, gente. Mas coisa assim, ó. Tipo, tinha coisas de 130 reais que eu paguei 30 reais. Foi isso que eu te falei, né? Tá na etiqueta. Não, mas... Foram compras boas. Foram muito boas. Ah, olha. Pegou umas promocas assim, ó. Tipo assim, ó. Realmente especiais. Se fosse comprar tudo no preço original, ia dar uns 1.500. Não ia comprar. Eu acho que ia dar uns... Será que ia dar uns 1.500? É, por aí. É. Porque é muito caro. As coisas que tu comprou pra mim, é muito caro. Tava realmente com preço muito bom. E aí, então, amanhã eu te mostro tudo que eu comprei, tá? Mas tem muita coisa legal. Então tu espera aí que amanhã eu te mostre tudo. Porque hoje já tô com o olhinho pequeno. E vermelho. E vermelho. Pois é. Antes tava bravo porque tava com fome. Aí agora... Eu acho que eu nem quero a sobremesa, amor. Aí agora comeu... Não, e outra coisa, né? Eu não tomei água. Eu fiquei em casa com dor, mas tive. Segurei o xixi pra não ir na rua. E a gente não tá conseguindo... Ai, eu não tô conseguindo parar nesse lugar pra fazer xixi. Não tá conseguindo provar, né? Então eu provei as roupas em casa. Que eu comprei. E aí eu tava... Desde manhã quando eu saí, eu não fui mijar. Eu não tomei água. Não comi. Eu tô desde as 11 horas, né? Sem comer nada. Sem tomar água. Sem fazer nada. E aí eu cheguei em casa e disse... Ai, meu merda, dá o leitinho! Ai. Que nojo. Nossa, gente. O que você tá fazendo na rua? Não é pra tá laranja, suco? É, tá tipo um creme de leite. Na consistência, boca aberta! Não gostei dessa tua comparação. Não gostei. Tá, eu vou dormir como eu mereço. Isso, vai dormir. Que agora o Henrique me prometeu uma massagem. Na verdade, você vê que eu não gosto de massagem? Me pregando que também não gosto de fazer também. Não gosto de fazer massagem e não gosto de receber massagem. Ai, me dá umas coisas ruins de ver a pessoa passando a mão assim. Me dá mais coceira e coceguinha. 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 Ah, coceguinha. Coitado de mim. Me tá implorando. Me tá mais cócega do que... Me tá implorando a massagem. Não é? Pois é. Aí hoje eu passei o dia inteiro sozinha. Amanhã ele tá comigo. Então é isso. Deixa eu ver como eu tô me olhando aqui nessa coisa aqui. E eu tô vendo isso daqui, ó. Que parece que eu fiz uma bichectomia. Olha lá, amor. Tá achopadão. Não, olha lá, ó. Olha lá, amor. Tô vendo? É, eu tô vendo. Tá muito magrinho. Ficaria bonito se eu... Não tô magrinho. Tá muito magrinho. Eu gosto de ir assim. Tá linda desse jeito. É. A partir de agora ele me disse que não é mais só pra eu fazer dieta. Só pra me cuidar. É isso aí. Sem fazer dieta porque eu tô muito gostosa. Um filézinho. De medusa. Vai, filézinho. Ai, tô com sono. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.